Olá! No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês os 5 erros que eu cometi quando eu comprei pituco. Como muitos de vocês sabem, eu comprei pituco, gente, em 2005. Pituco nasceu em 2004, né meu anjo? E no começo, gente, é comum que as pessoas cometam alguns erros assim, idiotas, sabe? E aí eu vim contar pra vocês os erros que eu cometi quando eu comprei pituco pra vocês aprenderem com os meus erros e não cometerem esses erros aí também na casa de vocês. É lógico, gente, tem erros de principiantes, né? A pessoa não tem experiência e tal, então assim, sei lá, os primeiros 15 dias e tal, uma fase de adaptação. Agora, tem gente que insiste no erro, vai naquilo, tempos e tempos e tempos, uma hora vai dar ruim, gente. Né mesmo? Vai dar ruim. É sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes de começar a ver esse vídeo, já se inscreve aqui no canal se você também tem uma calopsita ou se você tem outra ave. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui pra gente. Segue a gente nas redes sociais, agora o pituco também tem Facebook, então vocês curtam a página lá, que lá eu sempre aviso também quando eu fiz vídeo novo. Então, vai pôr o pio pra lá, né, meu? Porque senão o pio não vai deixar a mamãe falar. O pio vai pra lá um pouquinho que a mamãe já vai contar pro pessoal. O primeiro erro que eu cometi com o pituco, gente, foi logo que ele chegou aqui. A gente acha bonitinho, calopsita andando no chão da casa, ele anda atrás de vocês, você vai andando, ela vai atrás, é bonitinho, é sim, é lindo. Só que isso é super perigoso. Eu tava escovando o dente, gente, eu contei isso em outro vídeo. Eu tava escovando o dente e o pituco rodando no chão. De repente eu tô lá, dei um passo pra trás na hora que eu acabei de escovar o dente, o que que aconteceu? Pisei em cima do rabo do pituco, ele se assustou. No que ele se assustou, ele foi voar e as penas, como eu tinha pisado nelas, elas ficaram presas lá, ele voou, as penas arrancaram. Gente, saiu tanto sangue, tanto sangue, eu fiquei desesperada. Eu acho que arrancaram umas 10 penas, eu não tenho certeza agora. Arrancou muita pena. Tipo, ele ficou quase sem pena na cauda, eu acho que ficaram umas duas ou três penas. Arrancou muita pena, gente, e saiu sangue, sangue, sangue. Olha bem, gente, em tempo do bicho morrer por causa de um descuido do dono. Isso que eu sempre falo aqui, gente, esses acidentes não são acidentes, gente. Isso é descuido do dono, né? Às vezes a pessoa acabou de comprar uma calopsita, tá achando lindo a calopsita andando lá atrás dela, vai deixar a calopsita no chão da casa, gente? Vai dar errado. Então, gente, por isso que eu sempre falo nos vídeos, lugar de ave não é no chão da casa. Deixa a ave com você um pouquinho, né? Você sempre vem pituco nos vídeos, ele tá no meu pé e tal, porque eu tô sentada, tô brincando com ele, às vezes tô andando, alguma coisa assim, ele tá perto. Mas, gente, se você mora com outras pessoas, até mesmo se você mora sozinha, não deixe sua calopsita no chão da casa, que vai dar ruim, gente. Isso todo santo dia eu recebo mensagem aqui no canal de gente falando que pisou na calopsita e pode ser fatal. Inclusive, gente, vocês já devem ter visto aquela calopsita do que canta bate pé e ela fica batendo o pezinho? Essa calopsita morreu pisada, gente. Vocês já imaginaram isso? É uma calopsita que eu acho que só tem esse vídeo no YouTube, porque ela morreu pisada pela própria dona. Então, gente, isso é terrível, é triste. Espero que não aconteça com nenhum de vocês, então tomem cuidado. O segundo erro foi quanto a grade da gaiola, o espaçamento entre as grades. O espaçamento, gente, não pode caber a cabeça deles. Então, a primeira gaiola que eu comprei era uma gaiola aberta. Ah, essa gaiola aqui é pra... eu acho que era de papagaio. Geralmente, as gaiolas de papagaio têm as grades mais largas. Comprei, gente, o que aconteceu? O pituco ficava enfiando a cabeça entre as grades e com o bico ele puxava o corpo pra fora. Olha bem, em tempo de morrer. Isso é outra coisa que também eu vejo as pessoas comentando. Ah, minha calopsita morreu porque ficou presa na grade. Gente, isso é muito sério. Então, preciso tomar cuidado com isso. A primeira vez que eu vi ele enfiando a cabeça pra fora da gaiola, eu já fui lá e troquei por essa outra que tem até hoje. Então, isso é uma coisa muito séria que a gente tem que olhar. O espaçamento entre as grades precisa ser pequeno, gente. Não pode caber a cabeça da calopsita. É um espaçamento disso aqui, ó. Um centímetro e meio. No máximo, é um centímetro, um centímetro e meio no máximo. Não pode ser aquela grade larga. O segundo erro, que é um erro também que eu vejo as pessoas cometendo direto, que é levar a calopsita pra passear. Então, no começo eu achava bonitinho, levava o pituco pro shopping, levava o pituco na farmácia, levava o pituco não sei onde. Só, gente, que começou a dar problemas. Teve um dia que eu fui na portaria do meu prédio encontrar com uma amiga que vinha trazer um negócio pra mim com o pituco no dedo. Nisso, gente, o pituco se assustou com sei lá o quê, porque a calopsita se assusta com tudo, gente. Eles são muito assustados. O pituco se assustou, saiu voando, foi parar no meio da rua. Você já pensaram, gente, em tempo de passar um carro em cima, em tempo de, enfim, pode vir um cachorro, um gato, um gavião. Tem mil perigos. Então, gente, calopsita não é ave pra gente passear. Se você comprou uma calopsita, a partir do momento que ela está com você, ela é uma ave doméstica. Ela não é uma ave pra ficar solta, voando, passeando. Não é. É uma ave pra ficar dentro da sua casa, na sua companhia. Tem gente que acha lindo, ah, não vou cortar as da calopsita não, porque eu chamo, ela vem voando pra mim. Não conheço um caso desse também que deu certo, gente. Isso não foi o caso aqui em casa, mas não conheço nenhum caso que deu certo. Todos eu falava, cuidado, cuidado, cuidado. O que aconteceu? A calopsita, no primeiro descuido, assim, é um segundo que descuida, gente. A calopsita vai voando, sai voando e vai embora, gente. Não volta mais, não. E aí, de carona, nesse terceiro erro, nós temos o quarto erro, que era levar pituco para a área da piscina. A área da piscina, gente, é uma área segura, os muros são altos, então não tinha como ele sair voando. Não tinha nenhum perigo. Até que um dia eu estava lá com o pituco na piscina, o pituco andando lá, eu ficava lá tomando sol e o pituco andando. Até que um dia, gente, apareceu um gato em cima do muro. O gato estava em cima do muro em tempo de pular no pituco. Era um gato, um gato da vizinhança, eu não sei se eles sentem o cheiro, o que que acontece. Eu sei que ele estava, na hora que eu vi, ele estava com o olho assim, ó, no pituco, já pronto pra dar o bote. Na hora que eu vi, eu voei no pituco, peguei ele e foi pra gaiola. Isso tem um caso também do pituco com as asas aparadas, já tinha umas peninhas começando a crescer e ele deu um voo, gente. Consegui dar um voo e pousar em cima do muro. Isso foi assim, teve o caso do voo, aí depois disso eu falei, não, vou aparar as asas, manter sempre bem aparadas pra levar pra piscina. E aí teve o gato. Aí eu falei, gente, não, acabou. Piscina não é lugar de ave, fora que tem o risco de cair na piscina, né, apesar de eu estar lá perto pra ver qualquer momento, mas não é uma boa ideia, gente. E o quinto erro, gente, também é um erro que eu vejo as pessoas cometendo, que é tentar não dar mais sementes pra calopsita e fazer ela se alimentar só de ração. A primeira vez, gente, isso também foi lá no começo, 2005, eu falei, não, agora vai comer só ração, não vai comer sementes, achando que o bicho é igual cachorro, né. Não vai comer só ração, vai ficar comendo ração, vou tentar fazer a transição, que no pacote bem escrito, como é que você vai fazer a transição? Na primeira semana você faz não sei que jeito, na outra semana não sei que jeito. Gente, o que que aconteceu? Pituco estava passando fome. Por quê? Porque a calopsita não vai, ah, não, tô passando fome, então eu vou comer a ração. Não come, gente. Fica lá passando fome, mas não come a ração. Não adianta, gente, hoje em dia, por exemplo, pituco não come frutas, verduras, legumes, ele não come nada disso. Então não adianta eu falar, ah, vou tirar todas as sementes dele, vou pôr só verdura e fruta lá, que na hora que ele vai ficar com fome, ele vai comer. Não vai. Vai morrer de fome e não come, gente. Simplesmente não funciona desse jeito. Deixa lá que na hora que ele estiver com fome, come. Não come. Então, gente, ao invés de tentar matar a sua calopsita de fome, é melhor você tentar dar uma alimentação equilibrada pra ela, né. O Piu voltou, mas o Piu não tá querendo ficar aqui, então ele já tá se despedindo. Olha lá, meu anjo, o Piu tá indo embora. É isso, gente. Obrigada por assistir. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esquece de deixar o seu gostei aqui pra gente. Se inscreve aqui no canal, segue a gente em todas as redes sociais, ativa as notificações e todos esses negócios aí que a cada hora só aumenta mais um negócio, é Facebook, é Instagram, é não sei o que. Tuco tá aqui, gente, porque ele quer ficar junto com o chinelo dele. Olha aqui, esse chinelo todo destruído, velho, né, meu anjo? É, ele quer ficar aqui no chinelo dele, né, gente? É isso, gente. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.